E aí E aí E aí E aí Começando Começando agora E aí E aí E aí Ai meu nosso senhor lá vai nós Sofrer de novo Ai senhor Gente O motivo de fazer a live você já sabe qual que é né Já que é pra surtar vamos surtar todo mundo junto Ninguém soltar a mão de ninguém Porra Cê é louco Papai cê é louco Como é que cês tão Todo mundo ansiosos Ansiosas Ai Glória Quantos dias falta mesmo seis dias né Seis dias meu senhor amado Seis dias já tem demais nessa vida cara Seis dias pra nós já é muito Imagina pra eles Imagina pra eles Imagina pra eles lá Cês não tem noção não Lá no Big Brother sem fazer nada Um dia parecia uma semana Agora pensa Um dia no no limite Gente Sendo que você tá ali velho Querendo só mais dez minutos de prova Mais dez minutos de sofrimento E tem mais tipo vinte e quatro horas velho É loucura demais Cadê moço? Cadê esse negócio na era oito e meia? Já começou me testando esse povo Não gosto disso Não gosto disso E aí gente Ai Glória Como é que cês tão? Falta menos que o que? Falta menos do que faltava É de jeito né Ó começou Começou Vamos prestar atenção hein gente Cês tão olhando daí né Tá porra Amanhã caiu da palésia Cês tão vendo aí? O reality show que parou o Brasil O primeiro da TV brasileira está de volta Quem viu sabe como essa experiência é radical E quem não viu vai descobrir agora o que é ficar no limite Pega comida lá no mar né velho Faz pouco mais de vinte anos que o público brasileiro descobriu uma nova paixão O reality show E o responsável por isso Vou mostrar Quer que eu mostre? Vou mostrar Não só porque ele foi o primeiro Mas porque tem tudo que a gente gosta de comer Romance, treta, competição, traição Alianças que se formam e se destroem de uma hora pra outra Só que com o ingrediente que deixa tudo muito mais difícil O ambiente Lugares paradisíacos porém desertos e selvagens Ciga as bandeiras amarelas a partir do ponto 3 As tribos recebiam mapas pra que chegassem até os seus acampamentos Mas nem sempre era fácil encontrar o lugar Acho que é só ir pra lá não é? É pra confundir mesmo Cadê a bússola? Vai ficar de novo a gente não vai chegar no acampamento Vambora, vambora Vambora Vamos errar junto Vamos errar junto O participante tem que se virar pra comer Dormido E sem nenhum conforto Foi... Não foi na verdade Ninguém conseguiu Vindo por fora O que foi o pódio Todo mundo estava conseguindo Começou a dormir Começou a chover As roupas foram muito molhadas Ficou muito simples Agora a gente tem que aproveitar o tempo Antes do sol também ficar muito quente E arrumar direito o acampamento Pra poder essa noite dormir direito Coisas simples como tomar banho ganham outra proporção Cadê o sabão, Major? O cabelo já está durinho Não pode tomar banho não, hein? Não vai dormir lá no acampamento não, hein? E ter o que comer é praticamente uma bênção Deixa eu ver Não pode limitar na hora É a boia com uma crua Ó Não, não tá boa É carne seca A carne seca não é podreza Nossa comida agora Eu acho que tem sido uma soquinha ralda Meia dúvida de coia Um pouquinho de arroz Um pouquinho de outra aqui O que está a gente tentando É a boa prova de novo Diante de tanta escassez É claro que a convivência também fica mais difícil No começo os participantes são divididos em duas tribos Cada uma tem o seu acampamento No início o clima é de união Mas depois as diferenças começam a aparecer Tá, maluco Quem quer que faça galinha, levanta a mão Galinha, ó 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 Eu estaria aqui, pagando de gatinha Fazendo o seu Eu falei, problema seu, se eu quero alguma coisa Então trabalho pra conquistar Ela é muito baixa, a Juliana é muito baixa Sabe, eu vou sempre peitar ela Sabe, eu nunca vou chorar Na frente dela, vou sempre encarar ela Tá porra Se ela gritar, eu vou gritar mais alto Pensa Eu sabia que eu ia ser a próxima eliminada E eu não podia sair Eu não queria ir embora E aí tudo que falava Já te incomodava Mas depois de vinte anos vai chorar Só de lembrar vai chorar Calma gente, pra quem você está brigando Deixa eu ver se eu faço um Um vídeozinho que me dá Eita Ó, pra quem não se ligou Tá no multishow, viu galera Meia horinha Reprisando Tá escrito aqui gente Pelo amor de Deus Olha lá o negócio lá Cara, e grupo né velho Grupo precisa da galera se unir Mesmo A turma Entrando em desavença Você faz dez coisas certas Quando você faz uma errada Quer dizer Mano de comer comida Eu andei bem Não comi Agora eu não tô Enfim Eu não curava Naquela porta Não tinha nada Eu achei um O que que eu posso fazer Mas eu preciso Estava fácil Eu preciso Estava fácil Tenso Na quarta temporada O clima de tensão Ficou por conta das participantes Sandy e Índia Eu vou falar tudo, tudo, tudo Eu quero esclarecer O que que tá acontecendo Eu queria ter certeza Se você mentia Ou se você não mentia Se você teve coragem Não adianta Eu não vou falar pra mim Com essa cara Se você teve coragem De mentir sobre uma coisa Desse nível Eu não sei Do que você tem coragem Vai lá na frente Se vai frente também Eu não vou levantar Não, tudo bem Não tá Eu que eu achei O que eu achei melhor Eu não vou ficar Com ninguém Nem triste por sair Melhor ainda Uai Então por que que ela Já não saiu, né Então já sai Capiroto Ela falava coisa Que não tinha nada Eu dei com nada Então eu acho melhor A gente não conversar Sobre alguns assuntos Porque a gente fala Línguas diferentes Isso é começar Sobre nenhum assunto Melhor coisa do planeta Exatamente Muita fala Só que eu saio disso E tal E ó Evita Não tem como Num programa desse Você gostar de todo mundo Ou todo mundo gostar de você É impossível É Só Lourão Que é possível Minha filha Eu queria te falar não Mas assiste a nova edição Pra você ver Lourão Que bonitinho Nessa loucura toda Ainda sai um casal Meu nossa senhora Aí sim Privilégio Aí é luxo hein papai Olha Porra Essa prova é tensa Imunidade Que todo mundo entende Por que o nome do programa É no limite Valeu a partir de agora Quem ficar mais tempo aí Vai ganhar imunidade Puta que pariu Olha lá Tá 10 metros de altura Ave Maria Que isso Olha a chuva Mano de Deus Nessa prova da quarta temporada Os competidores tinham que encontrar Caixas com festas De um quebra-cabeça Num arco E depois montadas Quem sai agora É a Isabel O limite da participante Isabel atrasou A tribo taíba Tadinha Mergulha mulher Tadinha Ela tem que voltar Tem que ser ela Ela agora conseguiu Então ela se não Arriba É o vencedor Atenção As provas eram super elaboradas Eram muitas Eram provas assim Que você tinha que usar Muito a sua percepção Lembra que você tinha que ficar Sempre muito no calmo E prestar muita atenção Nos detalhes E tinha que estar muito Fervo assim Pensando que estava fazendo Às vezes a vitória Numa prova Exigia equilíbrio Para se manter firme E resistir Olha lá Véi Ó Cê é louco Só rasteiro Ali Eu queria oferecer Um galeto inteirinho Quentinho É Tá interessado? Não? Tá quentinho Só descendo aí Ó Ó Ó Mota de fome Ah Cê é morta de fome Menina Ah Ara sou Ah não Ai Gente Acorde o rapaz lá Caralho Caralho Cê é louco Mano Além do esforço físico Tinha a prova Que exigia estômago Na primeira temporada Uma delas Pedia que os participantes Comessem uma iguaria Bem diferente Olho de cabra Ó Ó Jabuticaba Moço Igualzinho Jabuticaba Né Não, mordeu, estourou. Alamos. Aí, ó, essa pipa é guerreira, hein? Ave, mãe. Testículo! Minhoca, minhoca, na mão. Ah, glória. Eu não tenho estômago, pessoal. Vai vomitar, vai vomitar. Ave Maria. Ah, não, Deus me dê. Depois do intervalo, a gente vai falar do Portal. Portal. Meu Deus. Oh, eu já tô até vendo. No programa agora que começa a passar no limite, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem jantar no dia. Tá sendo fácil manter longe de todo. Aí já passa, já passa a noite sem a janta, fi. Já é uma dieta a mais, ó. Cê é louco, mano. Meu estômago até embrulhou. Não deu nem vontade. Eu ia jantar depois desse programa. Não tenho mais condições de jantar, não. Nó. E aquele macarrãozinho lá? Hoje eu comi macarrão, moço. Comi macarrão hoje, ainda não, hein. Como é que... Eu tenho uma panela de macarrão feita ali, ó. Como é que eu vou... Ah, não. Esses negócios... Esses negócios, não. Não dá certo. Hum... O olhinho de cabo tudo bem. Parecia até um ajabu de cabo. Ele, ó. Engoliu. Agora, o macarrão é uma tigelona, fi. Uma pratadona daquela, moço. É doido, é? E o testículo de boi? É... Será que eu tinha que cortar e meter o garfo ainda? É... É... Cé, louco. Dói até nos meus. Que música. Ah! Nossa senhora. Ou... E pra mim fazer umas provas dessas, eu ia xingar demais. Não ia ter nem como passar no ao vivo aí, ó. Na edição de tanto que eu ia xingar a produção. Eu ia falar assim... Não, não tem condições de coisa dessa, não, hein. Pra que botar isso aqui, produção? Pra que, oi? Não. É doido, é? Senhor da glória. Ou... Eu acho que de estômago... Ó, voltou? Não, voltou. Eu acho que de estômago a pau é mais forte que eu. Então... Ela tá play. Ela come. Vai sofrer. Vai sofrer. Viegas também. Vai sofrer, que eu conheço. O Kaysar. Eu não sei. O Kaysar tem umas trenzinhas que eu não come. Não, viu? Mas é mais escura também, hein. Não é muita questão de paladar, viu? Voltou? Não, não voltou. Só sei que nós é hashtag Tim Paula. Trenheira, viu? Clarissa Lourão postou lá, viu, gente. 15 segundos de mensagem positiva pra ela. Manda lá pra nós. Quem tiver com vergonha, alguma coisa assim, ó. Pode ser um texto. Tira uma foto. Ou uma foto dela. E faz um textozinho. Marca a galera lá. Equipe. Pra gente poder repostar. Fechou? Vamos encher ela de notícias e vibrações positivas. E eu mandei um lá. Vocês viram? Brandeite pra gente ver o reencontro dos BBBs. Que reencontro, gente? Vai achando. Pela cara, deve ser mega magro. É, não. Total, total. E outra coisa, galera. Tipo assim, é muito diferente da gente falando por aqui e lá, saca? Lá a pressão. Você vê a cara da galera assim, ó. A galera tipo assim, com nojo já. Você vê a comida assim, ó. Ó, voltou. Vai, porra. Estamos de volta aqui no Multishow com aquecimento no limite. A gente já falou de como os nossos desafios são puxados. A galera tem que dar o sangue pra evitar o portal. É nessa hora que a tribo derrotada na prova da imunidade se reúne pra mandar alguém embora. No portal rola muita tensão e também emoção. Os arados almeiras estão aqui porque perderam o seu controle. Então vocês estão sem unidade. Vocês estão aqui. Preste qual é a pessoa pra sair. Bom, eu tô botando na coberta. Tô botando na coberta. Porque eu acho que ela despreveja mais uma totalitária. Essa é a primeira pessoa a sair do grupo das arados vermelhos. Nossa. Antes dos portais, os participantes falavam dos seus desafetos e das suas expectativas para a eliminação. André, ela tá me sentando? Nela. Une, exclusivamente. Nela. A André não tem um saco. Fala reclama e tenta gerar um controle até paranoica. Ela é meio que a pessoa madura. Eu sou assim, eu vou morrer assim. E não é assim. Nem ontem a gente viu a prova, mas só de força. O que faltou realmente foi cooperação. Nem toda hora eu tô com a decisão. Ah, porque ela é gordinha, porque ela é lerta, porque não sou o que. Tá. Eu sou gordinha, eu sou lerta. Mas a prova não necessitava. Não, mas a gente vai superar. Isso não tá ferendo. No quarto portal da primeira temporada, aconteceu um empate. André e Chico ficaram na Berlinda. E os outros participantes tiveram que decidir quem iria pra casa mais cedo. Aconteceu uma empatada. Eu vou pedir pra André e Chico ficarem aí. E os quatro juntos têm que decidir o nome. Vocês têm exatamente... Caralho, velho. Essa André não foi a que ganhou? Ela quase saiu. Eu tava inconformada, né? Eu não queria sair. E as meninas acabaram vendo que eu realmente tava jogando limpo e que eu tava dando o meu sangue, eu tava dando o meu melhor. E o Chico era muito teimoso. E na escolha, elas escolheram por mim. E assim, foi o alívio. Mas foi bem tenso. Foi tenso. Em mais um portal, o advogado Marcos confirmou que em reality show não dá pra ter certeza de quase nada. Pra ele, a sua relação com a tribo tava indo muito bem. Mas a realidade não era bem essa. Eu não penso na possibilidade de ser eliminado, não. Porque eu acho que, nas tarefas, eu acho que eu tô nitidamente me superando. Com relação ao grupo, já provei minha total condição emocional de conviver em grupo. O grupo todo me adora. O Marcos não participa de nada. Infelizmente, ele é alheio a tudo. Fica só tomando sol. E ele só quer saber na hora da comida mesmo. Eu acho que... A justiça é lá no portal. Ai, ai, ai. Esse é o meu voto. Tadinho. O cara se iludiu. Que diabo é esse? O que é isso aí? O que é o Marcos? Eu acho que o grande voto aí que ele errou foi o voto da Pipa. Que pra mim é assim, maior decepção da minha vida. Sabe? Eu acho que ela viajou. Sinceramente, eu não achei correta a decisão. Depois de perder uma prova de imunidade, o clima ficava bem tenso entre os participantes da tribo que ia pro portal. Galera. Felipe. É, tu tá sem comida. Tu vai comer o quê? Não, 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 não. Na terceira temporada, a tribo Fogo perdeu a prova da imunidade e a Janaína ficou na mira da participante Cláudia. Ô, Janete, tem que ter os braços lá dentro e a boca segura que não tinha nada. É engraçado. É só perder, só perder, só perder, a maior ralação, dor de tudo. É só perco, pô, eu sei que paparraga é possível. Eu sou um ser humano. A gente sempre fala, não importa qual opinião dos outros, mas a verdade é que a gente sempre quer ser aceita. Paz ou força? Pela conversa de Diwari com a tribo, ele preferia paz e isso indicava que o seu voto seria em Cláudia. Mas no portal, as coisas mudaram radicalmente com um desfecho emocionado. Eu quero que o grupo fique mais forte para as próximas provas. Se toda pessoa sair daqui de fogo, não é ele, né? Ô, Glória. A única coisa assim, eu engoli pra deixar o grupo andar, assim, na hora da divisão da comida. Eles falaram que porque eu tenho um metro e meio, eu tenho que comer menos do que quem tem. O Fábio e o Joaquim tem um metro e oitenta, um metro e noventa. Isso eu não concordei, mas eu fiquei calada. É boba, né? Vai passar fome por causa de um argumento idiota desse? É doida, é? Eu tinha reparado que a Sandy, desde o começo do jogo, ela sempre vinha pra mim e falava alguma coisa, assim, desagradável de uma outra pessoa. Então a pessoa fala mal. De todas as pessoas da roda, quando eu viro as costas, pra mim, essa pessoa fala mal de mim. Mas existia uma chance, o colar da imunidade. Um elemento do jogo que ficava escondido nos acampamentos das tribos. O que a gente achou que fosse mais viável era o segundo totem, porque a cada momento que você passa, você passa por lá e não vê. Quem encontrasse, podia se salvar de uma eliminação. E essa seria a salvação da Sandy. Olha só o que aconteceu. Essa é a sua presença. Agora, eu vou cortar um pouquinho. Olha só, rapaz! Eu vou falar que eu tenho a imunidade e te mostro por lá pra botar em outra pessoa que é aliado meu, negativo. Vou ficar com o meu cheiro da vingança pra hora, cara. E aí eu esperei. Alguém encontrou o outro colar da imunidade. Quando teve o portal que eu mostrei a imunidade, assim, a reação deles de raiva, que não ia conseguir me tirar do jogo. Esse trem é bom demais, velho. E dois homens já venceram o programa. Duas mulheres e dois homens? Você tem medo pra ganhar o No Limite? Psicológico. Dá pra ter essa estratégia? Não. Eu não sei. Legal, mano. Eu não acredito. Delany chegou ao final e venceu. Que isso? Parabéns. Não, pirei, velho. Pirei. Uma prova de pontagem mental deu a vitória para Léo Rassi na segunda temporada. E ele só ficou sabendo o resultado dias depois. Ah, vai ser assim, ó, a final desse aí, então. Caralho, parabéns. É doido, né, velho? E venceu No Limite. Sair de todo e outro, fui encerrar a participação no programa, realmente, com chave de ouro. Foi motivo de alegria e felicidade. Tu é doido, hein? O cara mudou, moço? Ah, tá maluco. E na quarta temporada, mais uma vez, as mulheres dominaram. Luciana Araújo conquistou o coração dos companheiros de competição. Esse ano vai ser mulher também. Eu voto em 500 mil reais e vou dar promissão. Loirão. É campeã. Venceu No Limite, parabéns. Eu acredito que a minha vitória aconteceu devido às boas alianças e o convívio que eu tive com todos os participantes desde o início. O programa No Limite vai muito além de um programa de sobrevivência. A convivência é o grande lance desse programa. Então, loirão, tá play, papai. Pega ela. Dia 12, meu filho. Né, dia 11? Ó. Ah, agradeço, papai. Eu quero ver meu limite também. Eu adoro enfrentar meus filhos. Me jogar de coração e viver tudo que tiver pra ver. Olha ela aí! Pula, loirão. Quando a gente quer vencer, nada é impossível. Minha! Vai ser punk, isso. Meu, quem tem isso aí? É um desafio pessoal. Eu quero ver até onde eu posso chegar. Confinado. Progresi! Bora, papai! Marcos. Eu acho que eu sou ariano com o atendente do Cofrião, hein? Vamos ver, né? Vamos, vai dar. Minha mãe sempre disse que eu sou sem limite, então é a hora de entrar No Limite. Caralho, papai! Tu é doido, velho! No Limite, apoio ao Almanacão. Caralho, eu achei que ia falar mais dessas... São desse ano. Só mostrou os participantes. São irmãs monges. Ah, meu, claro. Ser mãe é estar o tempo todo. Ai, meu pai. Que dia que é mesmo, velho? O cara falou dia 12 lá, Jesus? O que que tá falando de dia 12? Ô, Tony! Fala, Tony! Ô, Glória. E aí, gente? Que reencontro, gente. Mano, é reencontro. Ah, do Big Brother agora? É isso aqui que tá passando? Não, não é não, gente. Tá passando uns trem porco pelado aqui na mata? Vai, propaganda. Ó, será que vai voltar? Não vai. Ô! Contar um trem pra vocês. Eliminação do quê, moço? Big Brother não acabou, não? Hein? Continuar live pra quê, senhor? Turma! Eu tô cansado. Eu tenho que gravar uns trem aqui ainda. O que que vocês querem com live? BBB desse ano? Uai, deixa aí. Vamos ver, então. É quanto tempo? É muita coisa? Ah, entendi. Dia 12 é o... Ah, tá. Passa dia 11 na Globo. E dia 12... É... Faz o reprise do Multishow. Entendi, entendi. Entendi. Tá bom. Então, eu vou assistir dois dias seguidos. Eu vou assistir no dia 11 e no dia 12. Já que não pode assistir, não tem todo dia e não tem preview, eu vou assistir duas vezes. Quem tá comigo? Quem tá comigo? Ó o Big Brother. Não é nada. É propaganda. É propaganda. Turminha. Quanto tempo? Quanto tempo que é esse negócio do Big Brother? Ah, tá bom. Mas, cara. Isso demora? Quanto tempo? Eu preciso trabalhar. Não tá passando não, seus piruta. Tô passando só propaganda. E acha propaganda, viu? Uma atrás da outra, filho. É shampoo, é aplicativo de compra. É de comida, é de bebida, é de cerveja, é de música. Ó. Ó, que legal. Muita gente. Fazendo propaganda. Que legal. Turma, conte para mim. Conte para mim. Uma hora e meia eu reencontro? Ah, não, gente. Eu não dou conta, não. Não, gente. Ah, eu não dou conta, não. Eu queria até ajudar vocês se fosse meia horinha. Mas, cara. Eu preciso gravar uns negócios. É mais de três horas. Não tem condições. Deixa eu ver. Vamos ver. Oxi. Oxi. 9, 10 e meia. Ô, gente. É doido, é? Não, moço. Vocês é doido, é? É uma hora e meia de programa. Nossa, louca. Não. Eu queria muito ajudar vocês. Mas eu tenho que arrumar uns negócios aqui ainda. Eu tenho que gravar uns vídeos de trabalho. Eu tenho que rever um projeto. Que tem reunião amanhã. Não dá, pai. Sinto muito. Falar nisso. Pô, aproveitar que a galera está aqui, ó. A cartinha de presente dos três anos de namoro. Se a galera tiver aqui, ó. Quero agradecer vocês já. Lindas e maravilhosas. Deixa eu mostrar para vocês. Espera, espera. Não sai, não. Não sai, não. Espera, não. Deixa eu mostrar para vocês. Esses presentinhos que chegaram aqui. Que a Leirão vai amar. Ó. Aqui, ó. Travessinha para petisco. Aqui os ganchinhos, né? Cara, muito bom. Aqui em casa a gente não tem nenhuma. E... Tigelonas, pai, ó. É, bichão. Pega só a qualidade. Aqui. Pega só. Olha que top. Três travessonas gigantes. Três travessonas gigantes. Tchau. Tchau.